Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Adhemar, grande abraço a todos. Terminou ontem, sábado, dia 27 de julho, a penúltima rodada do Campeonato Paulista da 5ª Divisão, que a Federação Paulista chama de 2ª Divisão, porque ela considera a 1, a 2, a 3 e a 4 a 1ª Divisão. Então a 5ª Divisão, chamada de 2ª Divisão Sub-23, atletas até 23 anos no máximo, está sendo disputada. Agora nós temos 12 times, divididos em 3 grupos com 4 times cada um, jogando em turno e retorno nos respectivos grupos, ou seja, 6 rodadas no total, terminou a 5ª. E olha, na rodada passada, Arasatuba e Inter de Bebedouro tinham se classificado. Nessa rodada, mais 3 classificados, o Flamengo de Guarulhos, o Colorado de Caieiras e o Paulista de Jundiaí, que já foi até campeão da Copa do Brasil, né? Olha que legal. Então, no grupo 4, o Flamengo de Guarulhos está classificado, você na última rodada vai ter o 2º colocado, e de repente até pode ser o 3º colocado. Por quê? Porque vão se classificar 2 times de cada uma das 3 chaves, 6, e mais 2 melhores 3º colocados. Então, o certo é que o Flamengo já está classificado, você vai ter o 2º colocado na última rodada brigando. Tupota, Nabi e Mauá. Os 3 brigam pela 2ª colocação, e certamente nós teremos aqui nesse grupo, um dos melhores 3º colocados pela pontuação. Então, 2 vagas, provavelmente, uma é certeza, a outra muito provavelmente também vai sair daí. No grupo 5, nós já temos os 2 primeiros classificados, o Aracatuba com 12 e o Colorado Caieiras com 9. Agora, você tem o São Carlos e o Mauense com 4. Se eles vencerem na próxima rodada, quem chegar a 7 se classifica. Hoje, o São Carlos e o Mauense tem 4 os 2, o São Carlos leva melhor nos critérios. Então, fatalmente, se o São Carlos ganhar do Colorado, que já está classificado em São Carlos na última rodada, ele vai ser um dos melhores 3º colocados, isso é certeza. E no grupo 6, a gente tem a Inter e Bebedouro classificado em primeiro, e o Paulista é classificado em segundo. Inclusive, os dois jogam em Jundiaí a última rodada, e vai valer a primeira colocação. Mas os dois já estão classificados. E aí, a gente tem o Mantiqueira com 3 e o Ecos com 2. Esses com possibilidades menores de classificação, eles vão se enfrentar. Vamos supor que o Mantiqueira vença, vai a 6. Mas se o São Carlos vencer, ele vai a 7. E aí, você tem Mauá, Tanabi, Mauá com 5, Tanabi com 6, Tupã com 7. Então, eu acredito que os dois melhores terceiros colocados sairão do grupo 4, entre Tupã, Tanabi e Mauá 1, segundo colocado outro terceiro, e o grupo 5, entre São Carlos e Mauense. Porém, de repente, São Carlos e Mauense tropeçam, ou tem tropeços ali no grupo 4, Mantiqueira e Ecos, de repente, podem até entrar. Tem chance matemática. Mas já é um pouquinho mais difícil. Só pra vocês entenderem, ok? Bom, falando tudo isso, eu quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Convidá-los a ativar o sininho pra cada novo vídeo você ser avisado. Convidá-los pra dar um like. Dá um like, dá uma opinião, faça sua pergunta. Enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Isso é importante, tá bom? E a gente vai trocando ideia, próxima rodada, a última da segunda fase, vai ser a sexta, dia 3 do 8, sábado 3 do 8, 15 horas. A gente vai com seis jogos e aí nós vamos conhecer todos os classificados. Nós vamos chegar a 8, ou seja, quartas de final, e depois eu vou explicar pra você que vai ter mata-mata, você vai somar pontos pra ver primeiro e oitavo, segundo, mas aí, na próxima rodada, claro, a hora que a gente terminar os classificados, quem foi primeiro, segundo, melhores, terceiros, aí a gente explica como que vai ser o mata-mata da terceira fase, que na verdade vai ser as quartas de final, perfeito? Então vamos lá, vamos falar sobre o nosso vídeo, especificamente sobre os resultados, né? Pois bem, vamos falar então do grupo 4, onde a gente tem Flamengo com 10, Tupan com 7, Flamengo já classificado com 10, Tupan com 7, Tanabi com 6 e Mauá com 5. Olha que todo mundo tá brigando. Mauáense... Desculpa, Mauá, né? O Mauá tá numa situação mais intranquila, ele era segundo colocado do grupo e caiu pra último. Por quê? Ele foi jogar em Tanabi e o Tanabi, que era o último, passou a ser o segundo, venceu. Olha como a diferença é pequena. Matheus Lima e Carlos Bajé fizeram com que o Tanabi vencesse por 2 a 0. Vencesse por 2 a 0. O Tanabi sai da última colocação com 3 pontos pra ser o terceiro colocado com 6. Só depende dele pra ser pelo menos o melhor terceiro. Se ele vencer na última rodada, o Tanabi na última rodada vai jogar com o Tupan, que é o segundo colocado. Tanabi 6, Tupan 7. Quem vencer vai ser o segundo colocado, né? E quem perder pode até ser o terceiro. Por quê? Porque vai depender do Mauá. O Mauá vai pegar o Flamengo em Mauá, que foi o primeiro colocado. O Flamengo, que nesta rodada, né, venceu o Tupan por 2 a 1 de virada. O Tupan com uma sola fez 1 a 0 lá, em Guarulhos, mas o Alex Contra e depois o Luan no segundo tempo decretaram a vitória e a classificação antecipada do Flamengo. Com esses resultados, Flamengo 10, Tupan 7, Tanabi 6, Mauá 5. Flamengo classificado. Na última rodada, o Tupan joga em casa com o Tanabi. Segundo colocado, o Tupan com 7, Tanabi com 6. Tupan venceu, é o segundo colocado. Tanabi venceu, é o segundo colocado. Se empatar, o Mauá, dependendo do resultado vencendo o Flamengo, pode até ser o segundo colocado e alguém vai ficar na terceira colocação. Enfim, o Tupan se classifica com a vitória como segundo colocado, com o empate pelo menos como terceiro colocado. Então, o Tupan joga até pelo empate. O Tanabi, se você empatar, ele vai a 7. Se o Mauá não ganhar do Flamengo, ele se classifica como melhor terceiro. Então, veja como tem várias possibilidades. Tupan, Tanabi e o Mauá têm condições de brigarem pela classificação. Por tudo isso, a próxima rodada nesse grupo 4 vai ser emocionante. O Flamengo, que joga com o Mauá, joga classificado, mas também quer ser o primeiro do grupo. Se ele empatar, que seja em Mauá, ele é o primeiro do grupo. E isso é sempre importante. Enfim, vamos acompanhar e a gente vai falando rodada por rodada. Perfeito? Então, vamos lá. Lembrando que sábado, dia 15 do 8, Tupan e Tanabi em Tupan. Mauá e Flamengo lá na cidade de Mauá. Vamos para o grupo 5, onde o Arasatuba com 12 já está classificado. E o Colorado também com 9. Um é primeiro, o outro é segundo. Ainda na última rodada podem brigar para ver se algum vai ser primeiro, se algum vai ser segundo. Enfim, todas aquelas possibilidades. O São Carlos e o Mauáense vão brigar para ser o melhor terceiro. Quem ganhar do duelo entre eles, certamente vai ser um dos melhores terceiros. Mas vamos falar dessa rodada. No último sábado, a gente ficou na situação o seguinte. O Mauáense empatou com o São Carlos em Mauá 0x0. Então, o Mauáense e o São Carlos empataram 0x0. Enquanto o Colorado, jogando na cidade de Caieiras, ganhou do Arasatuba. O Arasatuba estava 100%. Quatro rodadas, ele tinha quatro vitórias, 12 pontos. E perdeu a sua invencibilidade nessa fase. O Colorado, com gols do Cleverson e do Tarek, fez 2x0 e ficou numa situação privilegiada. Com os resultados, você ficou com o Arasatuba mesmo perdendo é líder. O Colorado se classificou com 9 pontos. Na última rodada, Arasatuba e Colorado vão defender quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. Mas os dois já são os dois primeiros colocados. E aí, na última rodada, você vai ter o São Carlos e o Mauáense brigando para ver quem vai conseguir a terceira colocação. Quem vencer consegue, hein? Vamos lá. Na última rodada, no sábado, dia 3 do 8 às 15 horas, o São Carlos, que terceiro colocado com quatro, joga em São Carlos com o Colorado, que é o segundo, e está classificado. Então, se vencer, o São Carlos se classifica. Beleza. O Mauáense vai ter uma situação mais complicada. Ele vai jogar com o Arasatuba em Arasatuba, precisa vencer, ou por uma boa vontade de gols, ou precisa vencer e o São Carlos não vence. Para ele poder se classificar, então a situação do Mauáense é um pouco mais complicada. Arasatuba joga em casa para defender a primeira colocação, o Mauáense precisa vencer e ainda contar com uma combinação de resultados para ele se classificar. Colorado Caeira, já classificado, joga em São Carlos, o São Carlos vencendo está classificado. Então, só depende dele. E aí, a gente vai ver a combinação. De repente, o São Carlos empatando ainda cinco pontos e o Mauáense perdendo, por exemplo. Se Mantiqueira e Ecos não vencerem, ele também se classifica com cinco pontos. Existem possibilidades, então, para São Carlos e Mauáense também brigarem na última rodada. Então, você vê que não tem ninguém eliminado. Ninguém eliminado. Nós temos aí Flamengo, Arasatuba, Colorado Caeiras, Inter de Bebedouro e Paulista, classificado, cinco. Mas essas três últimas vagas na última rodada deixaram todos os grupos com uma situação até privilegiada. E aí, vamos para o grupo seis. O Inter de Bebedouro perdeu 100%, mas empatou. O Inter de Bebedouro perdeu 100%, mas empatou em casa com o Ecos, que era o Lanterninha. O Jorge fez o gol do Ecos e, no segundo tempo, o Negebi empatou. Então, maravilha. O Mantiqueira jogando em Guaratinguetá tomou uma paulada de novo do Paulista. O Paulista meteu 3 a 0, o Vinícius Caveira, o Filipinho e o Vitinho Santos, e se classificou. Então, nós ficamos com o Inter de Bebedouro com 13 pontos, Paulista com 10, os dois classificados. Mantiqueira com 3 e Ecos com 2 têm chances matemáticas de brigar pela terceira colocação. Mas vão precisar, fundamentalmente, vencer na última rodada. E a última rodada desse grupo é o seguinte. Olha que legal e interessante. Em Jundiaí, vão jogar Paulista e Inter de Bebedouro. O Inter de Bebedouro tem 13 e o Paulista tem 10. Se o Paulista vencer, ele se classifica em primeiro com 13 e o Inter de Bebedouro com 13 fica em segundo. Mas o Inter de Bebedouro empatando, ele fica em primeiro e o Paulista em segundo. Os dois já estão classificados, só vão ver quem é o primeiro do seu grupo. E olha que interessante também. Em Suzano, o Ecos pega o Mantiqueira. O Ecos tem 2, se vencer vai a 5. Mas aí ele tem que torcer para o São Carlos e o Mauense não vencerem, para ele ter chance. Mais difícil. O Mantiqueira, se vencer o Ecos e o Suzano, vai a 6. E aí, desde que o São Carlos e o Mauense não vence, ele também tem possibilidades. Então, o Ecos e o Mantiqueira também vão com alguma esperança para a última rodada. Ou seja, dos 12 times, você vai tirar 5 classificados. E os que sobraram vão brigar por 3 vagas na última rodada. Isso é muito interessante. Então, a competição vale a pena ser conferida. E claro, claro, certeza, eu venho, eu venho, no próximo domingo, no próximo domingo, já que nesse sábado vai ter toda a definição da classificação da Popular Bezinha. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.